Em uma escola particular foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre o curso de língua estrangeira. 110 alunos responderam que frequentavam o curso de inglês e 28 responderam que frequentavam somente o curso de espanhol. Então eu já sei que esse exercício é um exercício de diagrama de VEM, aonde eu sei que eu tenho inglês aqui e espanhol. Só que espanhol, detalhe, já falou que 28 somente espanhol. E aí eu vou continuar aqui, os 110 responderam que frequentavam o curso de inglês, eu ainda não posso preencher aqui na tabela. Agora continuando, e 20 alunos responderam que frequentavam ambos, então 20 é aqui. Só que inglês, como inglês é 110, olha o raciocínio, como inglês é 110, eu vou colocar o 90 aqui, porque dentro do círculo de inglês vai dar 90 mais 20 e vai dar 110 também. Bom, e 20 alunos responderam ambos. Ah, essa daqui eu já havia colocado. Vamos lá, qual é a probabilidade de um dos seus alunos não frequentar nenhum desses cursos? O que eu vou fazer? Vou chamar aqui de X, porque é o que está fora do conjunto, ou seja, é o cara que está fora do curso de inglês e o curso de espanhol. E eu sei que 200 alunos estão matriculados, então eu vou fazer o seguinte, 200, que é o total, é igual. Todo mundo que está aqui, aqui vai dar 110, 138, 138 mais X, ou seja, quem faz algum curso e quem não faz. Bom, vou dividir aqui, aliás, vou subtrair, vai ficar 200 menos 138, que é igual a X, aqui vai dar 62, é igual a X, 62 não fazem nada, ou seja, nem inglês, nem espanhol. E aí nesse caso ele quer saber a probabilidade de ele não frequentar, então eu tenho 62, probabilidade é o que você quer que aconteça sobre o total, né? Então eu tenho aqui 62 sobre 200. Simplificando em cima e embaixo por 2, vai ficar 31 sobre 100, que é a mesma coisa que 31% gabarito letra A. Bacana, né?